Música O rebote é do São Paulo Olha a falha Nenê lançou Tião Marino pode fazer Chutou é o gol Tião Marino Recebendo o passe de Nenê Uma falha da defesa do São Paulo Tião Marino Camisa 9 e 6 Chance para o goleiro Toinho Autoriza agora Getúlio levantou Foi Gacem Na sobra Carlinhos Maracanã Olha o rebote Nelsinho tenta repor Virou Gacem Saiu o goleiro Getúlio Boa chance Sávio virou É o gol do São Paulo Bela virada do comandante de ataque Sávio 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 Igual as coisas do Pacambu 4 minutos e 30 da etapa complementar Cobrança de Getúlio Carlinhos virou Subiu Heriberto na sobra Olha que golaço fez o Sávio Heriberto não conseguiu a cabeçada Sávio Sávio artilheiro Nato Camisa 9 Fez o segundo do São Paulo no Pacambu 35 minutos Sávio Agora São Paulo 2 São José 1 no Estádio Municipal Conte Jean Como está no Vasco Ferreira Carlinhos e Legenda Adriana Zanotto